Olá, belos! Hoje eu vou te ensinar a fazer uma das massas mais usadas na confeitaria francesa. A patachou, como é chamada, ela é usada para fazer bombas, carolinas, funnel cakes, entre outras sobremesas. Essa massa é conhecida por ser cozida duas vezes e o ponto mais importante na preparação é ficar atento quanto à umidade da massa. Uma massa cremosa demais significa bombas e carolinas murchas ao saírem do forno. Eu começo colocando na panela 50 gramas de manteiga sem sal, 2 colheres e meia de açúcar, 1 quarto de colher de chá de sal, meia xícara de água, meia xícara de leite de preferência integral e meia colher de chá de extrato de baunilha. E levo essa mistura para aquecer em fogo médio, mexendo sempre até levantar a fervura e a manteiga estar completamente derretida. Assim que começar a borbulhar, retiro do fogo e acrescento 3 quartos de xícara de farinha de trigo e vou mexer muito bem até ficar uma massa bem lisinha. Levo a panela de volta ao fogo baixo, mexendo sem parar até que a massa comece a grudar no fundo da panela. Isso leva mais ou menos uns 2, 3 minutinhos. Esse é o primeiro momento para retirar o excesso de umidade da patachou. A minha massa já começou a grudar no fundo da panela, então eu vou colocar num outro refratário que ela precisa estar bem fria na hora de adicionar os ovos. E mexa de vez em quando para ajudar a baixar a temperatura. Você também pode bater essa massa por uns 5 minutos na batedeira para a temperatura baixar ainda mais rápido. Agora a minha massa já está fria, bem lisa e brilhante, eu já posso adicionar os ovos. A cada receita pode variar a quantidade de ovos, talvez você use 2 ovos, talvez você use 3 ovos, eu usei 3 ovos e meio. Não coloque todos os ovos de uma vez que você pode perder a receita. Coloque um, misture muito bem e depois adicione o próximo. A partir do terceiro ovo eu sugiro que você quebre num potinho, bata um pouquinho com o garfo e comece a adicionar aos pouquinhos, até a massa ficar bem lisa e bem brilhante. E para saber mais sobre recheios, validade e armazenamento da pata choux, é só visitar o blog clicando no link aqui em cima. Para saber se a sua massa está no ponto, coloque um pouquinho entre os dedos e ela precisa estar bem grudenta, bem firme. A massa precisa estar lisa, brilhante e descer lentamente do fuel da espátula. Ela não pode descer líquida demais e nem empelotada. E é este o ponto da massa, lisa, brilhante, grudenta e desce lentamente da espátula. Agora é hora de pré-aquecer o forno a 200 graus e colocar essa massa num saco de confeitar. Para facilitar e deixar as bombas e carolinas mais bonitas, use um bico de confeitar redondo de aproximadamente 1 cm de diâmetro. Dê preferência para formas de borda baixa, use o papel manteiga para forrar e cole todos os cantos usando um pouquinho da massa para que o papel manteiga não escorregue enquanto você molda as carolinas e bombas. Para as bombas eu faço tiras de 10 ou 12 cm e para que as carolinas fiquem todas do mesmo tamanho, enquanto eu pressiono o saco de confeitar eu conto até 3 para bolinhas menores e até 5 para bolinhas maiores. Elas vão crescer muito no forno, então mantenha uma distância de pelo menos 2, 3 dedos entre elas. Eu prefiro finalizá-las com o crocante que eu acho que fica mais bonito, mas caso não queira usar, molhe a ponta dos dedos na água gelada e retire todos os picos que ficam em cima delas e assim elas vão crescer bem redondinhas. Para fazer o crocante, misture 1 quarto de xícara de manteiga sem sal em temperatura ambiente, com 1 terço de xícara de açúcar mascavo ou demerara e meia xícara de farinha de trigo. Misture bem com as pontas dos dedos até virar uma farofa, depois estique entre duas folhas de papel manteiga com pelo menos meio centímetro de espessura. Mantenha na geladeira enquanto você prepara a pata choux. E depois de moldar as bombas e carolinas, é só cortar o crocante no tamanho das bombas e das bolinhas e colocar no topo. O crocante precisa ir ao forno bem gelado. Depois que colocar a assadeira no forno, baixe a temperatura para 180 graus e agora você vai deixar aí por uns 15, 20 minutos ou até que esteja bem douradinha. Diferente do bolo, você não pode abrir o forno de jeito nenhum antes que ela esteja muito bem assada. Quando retirar do forno, elas precisam estar bem douradas, bem ocas e bem firmes. Depois é só fazer um furo debaixo de cada profiterole e um furo em cada extremidade da bomba. E leve de volta ao forno por mais 4, 5 minutos a 150 graus. Este é o segundo passo para retirar todo o excesso de umidade. Depois é só retirar do forno, deixar esfriar sobre uma grade e colocar o seu recheio favorito. Para saber como fazer essa bomba de chocolate, é só clicar no link aqui em cima. Se você gostou dessa receita, não deixe de curtir e compartilhar muito esse vídeo e deixe aqui nos comentários qual receita você quer ver por aqui. E se você quiser fazer uma torre de profiteroles, é só clicar no link aqui em cima. E não deixe de seguir a Belaria também no Instagram e no Facebook. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!